Análise do mercado de trabalho. O importante é que o país está vivendo uma fase de retomada do crescimento. Não é uma retomada em V, mas uma retomada longa, contínua e sustentável. O que está segurando a retomada é o consumo. Isso vem por conta do ganho real do assalariado. A inflação está muito baixa, o reajuste salarial foi mais acima. Então, em média, as famílias estão tendo de 2% a 3% de ganho real na sua renda. Isso faz com que os consumidores vão às compras. Outro fato importante também é a questão do crédito. Os juros estão muito baixos, as famílias estão vendo endividadas, então eles voltam ao crescimento do consumo. Isso impacta no emprego, obviamente. Então, há também uma retomada, eu diria assim, bastante sustentável, do emprego no Brasil. Isso também vai ser puxado, principalmente, pelas que eles que não têm carteira assinada. São os primeiros a ter emprego. Pequeno negócio, pequeno comerciante, aquela pessoa que está desempregada sem ter carteira assinada, enfim, ele volta a ser empregado. Os trabalhadores com carteira assinada demoram um pouco mais, talvez 6, 7 meses, mas é inequívoca a retomada do crescimento e redução do desemprego. Eu vejo uma queda mais significativa do desemprego. Eu acho que até o final desse ano, no último trimestre, nós vamos ter algo em torno de 12% no nível do desemprego. Eu diria assim, ainda é alto, mas o fato de nós termos uma recessão muito profunda e a retomada leva um certo tempo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí